Ministro Fávaro, trabalhe muito pra não ter as assinaturas previstas, que o senhor vai cair. Já não aconteceu na última CP do MST, que falaram que não tinha dado resultado, mas aprovamos um projeto muito importante que enfraquece esse movimento criminoso. Agora, a CPI do Arrozão vai mostrar envolvimentos politiqueiros num momento tão triste do nosso Estado. Eu começo, senhor Neri Geller, e me preocupa, o senhor sendo gaúcho, um Estado, que o senhor sabe o que nós estamos passando. E a gente vê comentários de parlamentares de esquerda dizendo esqueçam o dinheiro a fundo perdido, esqueçam juros fixos. Isso é oportunismo, oportunismo, oportunismo na maior catástrofe climática do Brasil. E eu lembro que este governo já deu dinheiro a fundo perdido a outros países. Eu lembro que esse ex-presidiário já emprestou recursos a juros fixos para outros países. Eu lembro que o Brasil já perdoou dívidas bilionárias de outros países que tiveram crises humanitárias. E a gente vê empresas queijuminas, sorveteria, locação de veículos e máquinas. Está de sacanagem. E aí o senhor confirma, inclusive escutando a Farsul, nós temos arroz. É algo assim de uma politicagem tamanha. A gente precisa de ajuda, nós precisamos de recurso. E quando eu falo de recurso, nós não estamos pedindo esmola. O senhor mesmo sabe o quanto o Rio Grande do Sul contribui com o dinheiro e recebe menos do que ele contribui. Nós damos mais de 50 bi para receber 13 ou 14. Como é que o Rio Grande do Sul vai superar esse momento sem ajuda? Aí tu vê uma manchete. O senhor ministro Rui Costa fala, jogando no colo do Pimentinha, né? Ministro da Casa Civil informou ao colega gaúcho que não há dinheiro para reforma de casas e aluguel social. Mas ele está lá divulgando que vai fazer tudo isso. Aí o senhor vê. Os gaúchos, os produtores gaúchos, que dependem dessa compra, serem traídos, trabalhando com arroz asiático, que inclusive foi feito pesquisas, poderia ter aí pesticidas, que não podem ser utilizados no nosso país, é algo realmente repugnante. Nós vamos abrir essa CPI. O Brasil precisa dessa CPI. Como eu falei anteriormente, faltam poucas assinaturas. E eu aviso, governo, faça como fez na CPI do MST. Trabalhe muito, porque essa CPI vai apresentar dados importantíssimos.